A gente segue aqui no Notícia da Manhã falando sobre uma ação conjunto da Polícia Rodoviária Federal e o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que resultou no resgate de 80 aves silvestres. Entre os dias 8 e 12 de maio, foi realizada a Operação Outono 2023 contra crimes ambientais. Aqui no Piauí, a operação envolveu os municípios de Piracuruca, Brasileira, Piripiri e Pedro II. Já no estado do Ceará, a ação ocorreu nos municípios de Viçosa e Granja. Pelo menos 5 pessoas foram autuadas por manter as 80 aves que foram resgatadas em cativeiro, sem autorização do órgão ambiental competente para a prática.